Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas Deus conhece que essa filha de filhos... Se eu não me derrubar... Isso me derrubar a todos eles... E isso me derrubar a todos eles... E isso é a melhorar... Porque isso não é mais... Isso é mais... É isso mesmo... Uma vez que... Uma vez que eu... Uma vez que os filhos... A todos eles... Uma vez que a filhos... Quando eles pensam, eles conhecem que eles estão lá. E quando eu deixei o fogo, eles falaram o fogo para fazer fogo. Eles vão ver o fogo, eles vão pegar o fogo. É isso que eu vou pegar o fogo. Isso é só para os dois dos filhos. Então, eles falam sobre o fogo. 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 Ele diz eles falam sobre os homenos que eles falam sobre o fogo. Eles falam sobre o fogo. Todos eles sabem. Eles falam sobre os quadros. Porque eles falam sobre eles. Eles falam sobre os homens e não conhecem o homem. têm saber o que eles fazem. Eles falam sobre os homens foram. E eles falam sobre eles. Nunca não e a enviado ninguém. Mas a gente diz que tinha uma grande印ção. Jnodense se escuta em uma grande印ção. Tinha uma pessoa nessa problema. Mas o homem que a gente viu é uma grande印ção. Olha só que um grande印ção. Isso é só está falando, que a gente vê uma grande印ção. Para depois que a pessoa teve uma grande印ção que se escuta em uma grande印ção. onde sempre paintja. Agora ele disse que teve a sa Vine, e est vencido à a primeira apé, e sempre se fuma, o foguete, não vai se sentir mais é lutar, não vai se sentir. Eu lembro de Deus Deus me conhece que Deus te conhece que seja muito bom, Obrigado. 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 e o reto e o reto e o reto você fica no sentido porque você não tem certidade eu acredito a loucura o reto eu acredito eu acho que eu acho que você tem a loucura a loucura eu acredito eu acredito eu acredito nela se tem de ver É o reflete. Se não tem mais o que é isso. Eu acho que não tenho a dúvida. Eu vou perguntar uma pergunta para a gente. Mas a gente não vai falar também, para falar sobre o que a gente tem gente. A gente tem que tem um alimento que tem gente que tem, que tem uma coisa pra fazer, se não tem um alimento a gente de gente. Não vai sair. Você tem um alimento que tem uma coisa que tem a gente. E não é podendo. Nós alyamos verdadeiro, puts pessoas utund sheets. Nós somos um escândalão para dizer que nós não sabemos que não conseguimos problemas a privilég Vou aqui nesse direito. O Senhor sallam olhando o leit 들어�inha é vicioso que Deus fizemos, vis-se que Deus nos perdemos significa que nos Appreciate Ssl, é e temos o foco da sua família, Só o que nós estamos nos atingirmos à Deus. Nós estamos nos atingirmos. Nós estamos nos discussões 24 horas. Lá que nós estamos nos atingirmos, nós estamos nos atingirmos a dizer que nós estamos nos papeles. Nós temos que isso nos aventurar às questões que nós temos que nos perguntas. E aí, o senhor Báymor, o Ustaz Abdus Salam, o senhor Musa. E aí, você pode dizer que isso é o que você pode fazer, insha-Allah. Um homem, um homem, alguém que pensa que ele possa ser muito capaz de se fazer. Ele faz isso. Mas se derrubar só Agora, você fica com o cartão Você fica com o conto Isso que você pode fazer Você pode fazer Ação Você pode fazer o conto Isso é muito bom Masha'Allah Masha'Allah imam Masha'Allah Eu sei mais que estou falando Quando eu estou falando Você sabe que está aqui Nós somos espessos, que nós somos! Nós somos rádos, que tu feras com rapididade. Mas nós falamos que muito maisons, muito maisons-nous. Nós somos muito maisons-nous. Nós somos todos aqui. Nós somos todos os que nos pessoas tão gostando. Que nós nos homens que sejam, que estão aqui. Que nós somos muito maisons-nos. Que nós somos muito maisons-nos. Que nós somos muito maisons-nos. Então ele se fala sobre quando a gente não derrubou. Deus não quer que o Senhor e o Senhor. Meu pai é o Imam Malik. O nosso pai, eles estão na cidade de Dakar. O governo todo mundo. Ele disse que o nosso pai foi muito popular. Foi para o microcentral. Se o pai disse que o meu pai falou que o nosso pai foi mandar a o micro. Quaises palavras? Maso se vê que cêra do meu micro de Badi... Tu éự Microsoft. Seu papão que j languisse o micro de bale de bale... Para que vocês estão ligadas... Para que não tenha ordem... Para que não tenha perdido... Para que não tenha sido um dia por aí. Quando um dia. Imam Malik, Deus te enjejeciza. Mas Deus nos confusos, Deus nos confusos, Deus nos confusos, Deus nos confusos. Deus nos confusos nos confusos. Eu tenho um pouco sobre como todos os seus irmãos iram ficar com os indoneses. Esses são os filhos. Ésas são os filhos. Éses são os filhos. Éses são os filhos. Éses são os filhos. Éses são os filhos. Então você vai ficar a fonte. Eu digo que as coisas se tornou. Vamos fazer as coisas. Nébos, 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 Nébos. Eles o conhecemos que não são muito saudáveis! Não precisa ser falhas por sus, não deixe-se para isso! São quem ele podem levar. São quem ele levar... São quem ele levar! C'est a nosso senhor! Mohamed... Esqu'ehe! Comitê de gestión da Escola Jamalai. Eu sou eu que ele não estava empruntei. Ele estava empruntei com Adjimbeg. Mas Adjimbeg? Adjimbeg foi empruntei. Ele foi um promotor, Adjimbeg foi empruntei. Eu fui empruntei 4. Eu fui empruntei para isso. Meu pai disse, que foi? Eu fui empruntei 4. Ele me disse que eu fui empruntei, ele estava empruntei. Ele estava empruntei para isso. Ele disse que ela seoul rate com Adjimbeg. Ele disse que quando ofully adjimbeg voía empruntei. Quando ofully adjimbeg o aláserou, ele escو比較 alto empruntei juste por um complete mesmo a pu occasionally hablado ao cargo. Eu sou o meu pai. O meu pai é o meu pai. A cadeira de promoção é 82. Depois nós temos 2 mil reais. Aqui é o meu pai. Eu sou 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 o meu pai. Se Freire Al compost registraria. Se despravação e dausse a salvação. Eu sou como muito mais importante por todos osachedés. Se menos dali que a eu um pai. Aqui é o seu autonomo. Qu� o meu pai. Como o remo, seu qualidade para inverter. Boa! A senhora, a senhora. A senhora, a senhora que me mande a um filho de Deus. A senhora, a senhora. O que eu vou te dizer, eu vou te dizer. Deus te abençoe. Eu vou te dizer com a guitarra. A senhora, a senhora que eu vou te dizer. Imam Bismillah Abdussalaam. Amém. 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 Primeiro-Bolproducer President dos imams e o lémanre de Iof ственo-Bolproducer e ter ornáfídam Ou a promocional por nós, nós somos e nós somos Amém. Amém. Thank you. A gente tem um homem que deve vir aqui, ninguém quer fazer isso. A promocional é uma promocionária. Eu disse que não tem nada mais não tem nada. Não tem nada mais não tem nada. 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 Mas antes de passar todos os dias e jICA n история. Eu vou fazer isso. E eu prestar a solicitar isso. Que eu quero dizer Barzak. Existe o alain das pessoas. O que nós queríamos dizer... Que não queríamos, que lembram nos roncats. Que não queriam ser famílias. Que fazia as guardiãs. Que nos roncs eram asiáticos e europeus. Para que nossas solidaridades. quer que os seus filhos, quer que os seus filhos, vai nos continuar. Eu avancei, os nossos filhos, nós somos canários e os chinois, nós somos solidários, quer que os seus filhos, eles vão nos continuar, nós vamos nos continuar, nos continuar, eu posso avançar os seus filhos, que ninguém se faz, ninguém se faz, que ninguém se faz, eu posso dizer que os nossos filhos, que os africais, E aí Amém. 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 Os amigos estão aqui, os vou prazer. Eles não estão acontecendo. Eles não conseguem. Mas o imam, você sabe que isso é a sua vida. Vou para você ver que não seja o trabalho de uma família. Enquanto, isso é uma família muito especial, é uma família especial. Isso é tudo para o trabalho. Eles têm muito alimento, mas que não estão no alimento, eles têm muito mais que eles estão no amor, eles estão se perguntando por Deus. A gente com certeza do que a lei diz e também nós A gente acredita que Deus é assim mesmo traiçado pela Segunda Dei sall$tá de Sallam Então, isso é só que você quer dizer Mouhammed, vocês também tem muito bom Muito tecnologicamente com essa-la Como a gente tem acompanhada da escola Como a gente que faz isso Porque a gente que tem aqui Essa é a gente que faz tudo que a gente xixateira A gente que fica só em social Então a gente pretende disso Então é isso que nós queríamos. Nós temos uma história, nós temos uma história, e eu disse que eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Quando eu disse que eu sou eu, nós temos uma história de Karo, Sima Aksouf. Karo, eu sou eu para a geração. Para saber a eles, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos fazendo seus movimentos, nos seus filhos, mas não estão se tornando para a escola. Eu vou te dar uma história para a escola. Eu vou te dar uma história. Muito obrigado! O senhoresepreendor é o Senhor e todas as mãe, o senhor e o Ositam. Então, o Senhor eện terei um Ositam no País. Assim, nós todos estamos ensinados nós. Todos os que eu sei que vocês sabem para o senhor e como estão aqui, Jair, que é que é o imamo que chegou em Ositam. Mas eu entendo o imamo, que é o Simão e o presidente, como se o promotor, ele é o presidente. Então, eu já fizemos todos os que nós fizemos. Nós fizemos um grupo de WhatsApp. Nós fizemos um grupo de WhatsApp. Nós fizemos um grupo de pessoas que não se desmai. Nós fizemos um grupo de pessoas que não se desmai. Isso é muito bom. Quando eu falo, nós fizemos um grupo de pessoas. Eu falo que nós não temos um sentido. O nosso sentido é que nós conhecemos. Nós somos todos nós. Nós somos todos nós. Mas agora, as crianças, eles não sabem que eles não sabem que eles não sabem. A minha mãe vai lá. Mas nós vamos lá para ir para não ver ela. Mas agora, ele está muito bem. Então, isso é. Nós somos todos nós. Nós precisamos de nós. Nós somos 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 capazes que nós fizemos. Porque nós somos de nós. Então, esse momento é esse momento. Nós podemos mudar o movimento muito. Não tem que falar. Você quer dizer que você não responde. A bunu que nós somos. É isso é mais é que nós somos de nós. Porque durante 40 anos, Nós somos três anos. Nós não somos de chcemas grandes. Nós não estamos trazendo isso. Nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso. Obrigado. A primeira escola, a 2, que tem dois-te alas. Os dois-te? Os dois-te alas. Os dois-te? Os dois-te alas. Os dois-te alas. Os dois-te alas do meu pai e os dois-te alas do meu pai. Os dois-te alas do meu pai e ele charging? Os dois-te alas do meu pai, quandoThey os e da manière dos no mining ele, minc 80-25 doing open for a concours atterrious. Os dois-te alas do meu pai. O Sr. Niyiesa, Niyiesa Matar, ele deixou eu... Ein었어요 de morgue a-tanyak. O third Th busharnic. o que eu não sei o que não é que eu não sei o que eu falo do fico e não vou deixar para o que eu parecido com o le ladrão mortali bem o que é 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 que eu o pelo rai mais E a promoção, Masha'Allah, é que nós fazemos os fatos de todos os dias. Nós somos amigos e todos os que nós sabemos que nós temos que sermos com o sangue. Nós temos que sermos com o dêquo. E nós temos que fazer isso com muito bem. Nós temos que sermos com o corpo. Nós temos que sermos com muito bem. Nós temos que sermos com o que nós temos que sermos com o que nós temos. E a promoção do nosso grupo, quando o nosso grupo tem, Deus e Mareme Lai Kandji. Deus e Mareme Lai Kandji. Então, as pessoas que não estão, não estão todos os dias. Então, os homens e filhos e filhos, os filhos, os filhos e filhos, não é mesmo, os esforços, os esforços, os homens que estão no grupo. Nós sabemos que eles são muito bem, mas nós temos que ver se a falha. Nós somos maisons que eles falem, mas não, eu não sei mas que nós, porque ela não estávamos, porque nós temos que mostrar isso. Eu sempre fui manifestar o nosso corpo. Porque nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso, mas com o nosso corpo, que nós temos que vergonha. Nós temos que vergonha de Deus, nós temos que vergonha de Deus, nós temos que vergonha de Deus, Quando você está aqui, com a pizza e abdussalam, com a cui foi praticamente a gente, vendo? Não, não. Tem o que você está falando? Não, não. Não, não. Mas nós estamos aqui, como nós estamos aqui, nós estamos aqui em Malik, isso vai ser melhor, inshallah. Nós vamos nos darmos um salão, nós vamos lá. Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nós vamos nos darmos, nós vamos nos darmos, nós vamos nos darmos, nós vamos nos darmos, nós vamos nos darmos. Hoje é o dia 17, no ramadan. Ela foirana, ela foi príncia para Badr. C'est Ziehhado, já não faz aidade, ou já não faz a sentido, os sahabais nos reconexuais do Jihad, Asgr, o Asgal Al-Akbar Ou seja, o Senhor Jesus, porque nós somos todos os que nos irmãos dizem. Nós dizemos que sejam seus amigos que não estão na sua vida. Nós somos que nos jovens, que nos jovens falam, Então, a palavra a dizer que nos jovens O que você conhece, é que nos homens têm um grande, não é isso. Então isso é importante. Você tem que falar sobre isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós precisamos falar isso quando eles falam. Porque nós precisamos falar isso quando eles falam. Nós precisamos falar isso quando eles falam. Mas quem não falam isso quando eles falam. Isso é isso. Nós temos que falar apenas dos a Dômino. Todos de se formos de segurança para que os somos todos. Todos os convoscos para que os servirem da minha vida. Senhas pagam tem um tempo e saquecer a desi. Osmo, isso houve tudo a ser e que todos nós. Quando todos os nossos filhos show a Dômino de Sibirio, pois os nossos filhos, todos estão na terra, Todos estão aqui. Quando nós... Nós... Nós vamos nos fazer a conversa. Então, isso foi a Deus. Nós vamos nos pedir a Deus a Deus a Deus. Nós vamos nos comunicar, como nós vamos nos fazer. Conferência com o Tengour. A gente que se lembra, o imam vai fazer uma conferência com o Tengour. À partir de midi. A crise devala-se. Hein? Algum que você vai fazer? Isso é preciso você. Um exemplo você é muito bom. Um exemplo eu vou fazer isso com você. Posso fazer isso. Vale isso. Você ac急-pola e etc. Você precisa de uma gente. Você faz as maniasание? Você faz isso com você. Você faz isso com você. É isso que eu quero falar com vocês. Vamos a fazer o quê? Nós vamos fazer o Fatiha. Nós vamos fazer o Fatiha. Vamos fazer o Salat do Fatiha. Vamos fazer o Salat do Fatiha. Amém. Amém. Amém.